Fala Fogão, com a confirmação de que Ricardo Rezende vai assumir o Botafogo interinamente tendo o auxílio de Lúcio Flávio, é importante a gente buscar entender o que o treinador pode entregar, o que a gente pode esperar em termos de resultado, trabalho, organização tática para que a gente possa ter uma preparação mais correta em relação às próximas partidas e já já vou comentar em detalhes isso para vocês Outro ponto que eu quero destacar são informações a respeito desse confronto entre Brusque e Botafogo, que acontece nesse sábado fora de casa para o Glorioso onde a gente precisa buscar vitória afinal, na 12ª colocação, o Botafogo não pode nem pensar em não somar 3 pontos para não ver o G4 se afastar cada vez mais Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta Vamos lá Fogão, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito ainda no Fala Fogão clica aqui embaixo do vídeo em inscrever-se depois no sininho que aparece ao lado para poder ativar todas as notificações Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 7 mil inscritos Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te convidar para a live pós-jogo que eu vou fazer amanhã depois desse jogo contra o Brusque, coladinho ali no fim da partida debatendo todos os acontecimentos do jogo e também o desempenho do Ricardo Rezende primeira oportunidade dele como interino no Botafogo e a gente vai comentar sobre tudo isso espero eu uma vitória do glorioso logicamente E por falar em Ricardo Rezende, é sobre ele que eu quero falar nesse começo de vídeo o que a gente pode esperar do treinador que está tendo a sua primeira oportunidade no Botafogo como interino é sempre importante destacar isso o Botafogo oficializou o Ricardo Rezende como interino a gente sabe muito bem que se os resultados vierem ele pode ser efetivado, isso é do futebol mas no primeiro momento ele está como interino e essa escolha pelo Ricardo Rezende em vez de ficar Lúcio Flávio e Ricardo Rezende vai ficar Ricardo Rezende e Lúcio Flávio tem muito a ver com os resultados que ele vem obtendo no Botafogo Sub-20 desde outubro do ano passado quando ele chegou na equipe Sub-20 do Glorioso a transformação foi muito evidente, muito gritante a gente está falando de um time que sob comando do Marco Soares estava perto da última colocação no brasileiro da categoria e que com o Ricardo Rezende brigou pelo G8 até a última rodada literalmente terminamos em nono lugar com a mesma pontuação do Palmeiras 30 pontos conquistados mas infelizmente não conseguimos avançar para a fase seguinte mas a recuperação, essa campanha de recuperação foi realmente digna de nota e digo mais, o Botafogo só não conseguiu classificar no G8 porque foi chegando ali também na reta final do Campeonato Carioca a gente venceu a Taça Rio, ganhou o direito de disputar a final da competição contra o Vasco e aí teve que dividir o elenco brigando pelo G8 do Brasileiro da categoria e por um título na base que é o Campeonato Carioca da temporada de 2020 infelizmente perdemos o Carioca para o Vasco por 1x0 e ficamos em nono lugar no Brasileiro mas é digno de nota essa recuperação que o time teve com os mesmos jogadores, isso vale destacar só que com um trabalho muito mais efetivo do que o Marco Soares vinha fazendo o Marco Soares que era um treinador extremamente reativo a base do Botafogo não atacava absolutamente ninguém e com o Ricardo Rezende a gente encontrou um equilíbrio sofrendo pouquíssimos gols inclusive o sub-20 do Botafogo que sofria gol o tempo inteiro, toda hora passou 10 partidas seguidas sem ser vazado assim que o Ricardo Rezende chegou então ele consegue dar uma organização para a equipe muito bacana e isso a gente espera ver também no profissional o Botafogo que vem sofrendo gol sequencial, partida após partida não à toa, nos últimos 7 jogos só venceu 1 com o Ricardo Rezende a gente pode encontrar um equilíbrio talvez não logo de cara, porque o tempo para treinar é curto mas de repente com o tempo, partida após partida imaginando que o Botafogo vai continuar tendo essa dificuldade de encontrar um nome para poder assumir a equipe profissional a gente pode ver aí o time evoluindo nesse aspecto o que naturalmente vai ser muito importante em relação a números, o Ricardo Rezende no Botafogo sub-20 tem 43 partidas disputadas, 22 vitórias, 12 empates e 9 derrotas sofreu poucos gols e marcou muitos gols inclusive agora no Brasileiro sub-20 está ocupando a segunda colocação começou muito bem o campeonato tem 13 pontos conquistados em 5 partidas disputadas 9 gols marcados e apenas 2 gols sofridos então está invicto ainda com um bom retrospecto muito mais gols marcados do que gols sofridos e aqui eu quero destacar o seguinte, Fogão eu sei que tem muito torcedor ainda que está reticente em relação ao Ricardo Rezende como interino e tal e aquela história, existe um risco em relação a você colocar o Ricardo Rezende assumindo a equipe profissional do Botafogo? sim, existe mas existiria com qualquer outro treinador a gente só teria, na verdade uma sensação de segurança dependendo do nome que fosse contratado e vamos combinar? se for para contratar uma aposta só para dizer que contratou um profissional de fora é melhor você apostar no profissional que está dentro do clube e fazer um excelente trabalho no sub-20 está certo que base é base profissional é profissional a gente vai ter que ver como é que vai ser essa transição do Ricardo Rezende em outros momentos no próprio Botafogo a gente viu a gente queimar etapas subindo o treinador da categoria de base para a equipe de cima mas no caso do Ricardo Rezende tem embasamento os resultados que ele está apresentando corroboram essa decisão da diretoria que no meu entendimento foi uma decisão correta foi o que eu falei se é para trazer uma aposta qualquer de fora do clube só para dizer que contratou um profissional que não estava no Botafogo então que você faça a aposta no profissional da casa que parece ter conteúdo e capacidade para fazer um bom trabalho está certo que o diálogo com garotos na base é uma coisa e o diálogo com os profissionais é outra você vai ter jogadores ali de diferentes experiências idades isso pesa e conta muito mas o Ricardo Rezende está mostrando ter capacidade para fazer um bom trabalho resta saber como é que ele vai fazer a gestão de grupo no profissional onde você tem mais vaidades não são garotos querendo virar profissionais que vão escutar absolutamente tudo que o comandante tem para passar são homens feitos que vão testar o limite com o treinador interino para saber até onde podem ir de repente no diálogo de repente numa conversa fora que diferente de uma partida sub-20 que mesmo tendo transmissão não tem uma audiência tão grande assim no profissional o treinador vai saber e tem milhões de torcedores ali assistindo querendo saber como é que ele vai fazer o trabalho dele tudo isso pesa é um ambiente bem diferente mas eu acredito e torço muito para que o Ricardo Rezende demonstre o conteúdo e a capacidade que ele demonstrou no sub-20 também na equipe de 5 falando agora a respeito dessa partida diante do Brusque tem algumas informações que são importantes a gente passar justamente porque esse jogo no final de semana o Botafogo tem que vencer mais uma vez a gente chega aqui falando que o Glorioso tem que vencer que não tem jeito a gente já vem falando isso há algum tempo mas agora realmente tem que acontecer essa vitória por quê? a gente vai pegar um time que está em 11º lugar com a mesma pontuação do Botafogo hoje o Botafogo é 12º com 10 partidas disputadas 3 vitórias 4 empates 3 derrotas já o Brusque tem 4 vitórias 1 empate e 5 derrotas sendo 3 derrotas consecutivas então o Brusque também não está vivendo um bom momento só que eles têm o artilheiro da competição e é aí que reside o grande perigo da equipe do Brusque o Edu centroavante da equipe do Brusque tem 8 gols marcados em 10 partidas nessa temporada é o artilheiro máximo da Série B e já fez gol de tudo quanto é jeito 3 gols de cabeça gol de pênalti gol cara a cara com goleiro de fora da área então é um cara que realmente é muito perigoso o Brusque que tem 12 gols marcados na competição vê no seu artilheiro 8 gols então logicamente isso já dá o caminho das pedras para o Botafogo saber se defender a gente tem que anular o centroavante tem que estar o tempo inteiro sendo vigiado vale lembrar que nessa partida a gente vai ter o Lucas Mezenga como titular o jogador que foi contratado junto ao Nova Iguaçu para o sub-20 do Botafogo em virtude da péssima montagem de elenco vai ter que ser titular nessa partida então a dupla de zaga vai ser Lucas Mezenga e Canu eu estou falando aqui da montagem do elenco que nitidamente foi muito mal planejado mais uma vez mais uma temporada em que o elenco do Botafogo tem uma montagem completamente desequilibrada a gente vendeu o Souza o Carlos se machucou ficamos apenas com Canu e Gilvan tivemos que subir já o Lucas Mezenga que veio para o sub-20 e agora o garoto já cai aí como titular numa partida de alta pressão porque conforme eu disse o Botafogo só pode pensar em vencer nessa partida diante do Brusque a gente vai ter o Ricardo Rezende montando pela primeira vez a equipe do Botafogo auxiliado pelo Lúcio Flávio para ser muito sincero com vocês eu não acredito que a gente vai ver grandes mudanças na estrutura da equipe logo de cara são poucos dias para treinar o que a gente pode ver de verdade é uma mudança de postura de atitude de comportamento e obviamente algumas jogadas melhores trabalhadas isso pode acontecer mesmo nesse curto período o Ricardo Rezende pode dar ênfase a alguns aspectos do jogo e acredito inclusive que ele vai priorizar a organização defensiva nesse primeiro momento justamente porque a nossa defesa vem sofrendo muitos gols e a gente vai ter pela frente o centroavante que é artilheiro da Série B então por conta disso eu acredito que o Ricardo Rezende nesse pouco tempo que ele vai ter para treinar e preparar a equipe ele vai focar a atenção dele na organização defensiva e de repente quem sabe armar algumas surpresas aí para a fase de construção para a fase ofensiva para que o Botafogo possa chegar à vitória um time que sabe se defender é absolutamente fundamental e na partida diante do Brusque quando a gente enfrenta o artilheiro da Série B a gente tem que saber preencher os espaços tirar a possibilidade do passe para o centroavante e marcar em cima o jogador o time do Brusque sinceramente não tem nada de especial verdade seja dita o elemento mais importante é o atacante e a equipe dele justamente por isso procura o tempo inteiro o Edu se o Botafogo vencer essa partida vai a 16 pontos e vale lembrar a gente tem uma partida a menos ainda que já foi remarcada para o dia 27 de julho então a gente precisa vencer o Brusque precisa encaixar uma sequência de bons resultados e naturalmente se essa sequência de bons resultados vier Ricardo e Rezende e Lúcio Flávio muito provavelmente vão assumir o comando de fato do Glorioso nesse momento o Rezende é interino mas quem sabe no futebol as coisas mudam muito rápido e a gente sabe que uma sequência de vitórias o treinador pode ser efetivado mas e você Fogão o que você está esperando dessa partida posicionamento e postura do Botafogo deixe seu comentário aqui embaixo a sua participação é sempre muito importante deixe o seu like se você gostou desse vídeo se inscreve no canal se não for inscrito compartilhe também esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais para que mais botafoguenses possam chegar por aqui eu aguardo vocês no próximo vídeo vamos, vamos, vamos o Botafogo tudo que é mais tradicional e aí Obrigado.